Os capangas de Antônio estão na cola de Aline e Caio. Não tem regimento, não é? Aqui é a loja. Aline, quer loja de conveniência? É, você pega sua mochila e sai tranquila. Tá. Desfarça. Eles entrou na loja do posto. Fica de olho. Vocês não podem perder de vista nem o Caio nem a viúva. Pode deixar, patrão. Vem que eu tinha uma ideia. Vem comigo. Vem. Vamos. Hoje. Terra e paixão. Terra e paixão.